Granny, um jogo que fez muito sucesso quando lançou, teve até uma cópia perfeita no Roblox da Granny E obviamente, como é um jogo que fez muito sucesso, teria muitas cópias Inclusive teve várias cópias boas que a gente teve no Roblox Mas outras eu nem vou comentar nada, porque você já sabe o que eu vou dizer, né? Então vamos parar de enrolação Esse vídeo aqui foi uma sugestão que eu ouvi nos comentários, beleza? Então continue sugerindo aí mais vídeos de cópias pra continuar fazendo, tá? Mas vamos parar de enrolar e já vamos pro primeiro Grain, Granny, 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 sei lá Entramos aqui nesse jogo aqui no Granny, vamos ver o que tá acontecendo aqui Aparentemente a gente tem uma tocha, que é uma lanterna que ilumina até demais, ok? Que lanterna é essa aqui? Parece que eu tô segurando Ai meu Deus, a Granny tá aqui, socorro! Nossa, mas ela tá meio rápida demais, né? Principalmente pra Granny que tá aqui, ela tá meio rápida demais, vamos ver, ó Ela vem e tal Tá, vamos dar uma investigada aqui em cima, já que ela não consegue subir as escadas, tudo bem? Então vamos vir aqui, vamos dar uma olhada Inclusive aproveita o tempo aqui que eu estou investigando Opa, tem um porão aqui Aproveita esse tempo e já se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Vamos lá, gente, esse ano aqui a gente tem que chegar aos 100 mil inscritos Ô, ô, me ajuda aí, clã Ô, 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 Matheus, ô, João, ô, Gabriel Se você tem um desses nomes, provavelmente você se assustou, tá? Porque eu sei que você tá vendo esse vídeo Mas vamos lá, gente, ô, me ajuda aí Vamos chegar aos 100 mil inscritos e todo mundo junto, vambora Aparentemente não tem nada aqui nesses quartos A gente só tem quartos vazios e provavelmente tudo isso aqui é um free model Eita, Prula, o que que é isso aqui? Meu Deus do céu Ê, derrubei as taubas Tudo derrubei as... não, taba, taba, tauba Sei lá como é que fala, só os erros de português aqui marotos, hein? Vamos ver aqui Tá, não tem nada, isso aqui é uma cópia do outro quarto, né? Não, isso aqui eu só saio aqui Ahn, tô entendendo, ai, tô entendendo Tá, aqui a gente tem uma escala que a gente sobe, beleza Vamos ver aqui Opa, aqui a gente tem uma prisão, uma prisão da Granny Tá, isso aqui provavelmente é um FM do mapa da Granny, tá? Mas vambora aqui E vamos ver se essa Granny aí é cabulosa mesmo, meu irmão Vambora Vamos ver se essa Granny aqui, ela é tudo isso mesmo, cara Olha como ela vem, olha como ela vem, olha como ela vem Olha como ela vem rápido Vem Granny, vem Granny Hum, hum, ô louco, ó o Zolé, ó o Zolé Epa, epa, epa O Zolé, o Zolé Ó, 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 ó Chamou pra dançar Ah, dá dano, mas Ah, nem é tudo isso Era pra ser reticul Ô criador do jogo Você tá de brincadeira com a minha cara, hein? Isso aqui é basicamente só um FM do mapa Que a gente fica perambulando E o NPC tá bugado Ele tá com a inteligência artificial toda quebrada, né? Olha como que ela vem, olha como que ela vem, ó Toda quebrada essa inteligência artificial, ó Toda quebrada Mas não importa, gente A gente vai pro próximo jogo, beleza? Então coloca a transição aí Que você já tá cansado de saber qual que é Eu sou Tenta a criança É a carne que todas elas são Grani Meu Deus do céu Qual que é a dificuldade de escrever certo? Alguém chama o professor aí Porque, pelo amor de Deus Não dá pra entender nada Apesar do nome tá uma porcarinha E o jogo também tá Porque olha isso daqui, gente Olha o que é isso daqui, meu Só tá escrito Grani 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 Sei lá, mas tá bom Tem uma armadilha aqui O cara caiu na armadilha Opa, pera aí A gente cai na armadilha Meu Deus, eu caí na armadilha Socorro Como é que sai agora? Hã? Hein? Como é que sai? Fica assim, pra sempre A gente não escapa nunca Reset Ctrl, Shift Tá, vamos dar reset Porque não vai dar, né Família? Vamos lá Vamos lá Agora vai, né? Agora a gente não tem mais armadilha pra cair Vamos vir pra aqui Ai, para de me derrubar Caiu sozinho aí, ó Fica tentando me derrubar Vamos lá, gente Vamos lá Aqui, ó Parkour dos Cria Parkour dos Cria Vamos lá Ah, isso aqui é um FM de Parkour, cara Isso aqui é um modelo que o próprio Roblox dá Oh, aí não dá, cara Aí não dá Eita, preula a Granny aqui Eita, tá caindo Granny do céu, cara Vambora Uh, uh, vambora Uh, uh, vambora Ih, aqui acabou o Parkour, né Aqui acabou o Parkour Incrível E essa Tauba aqui Ai, meu Deus do céu Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso Socorro Tá, vamos pro próximo Classic Granny Escape Esse daqui eu tô confiante que vai ser muito bom, cara Eu não sei porquê, mas eu tô com uma expectativa muito alta Em geral desse daqui, tá? Vamos dar uma olhada nesse daqui Porque eu tô com uma expectativa Beleza, ó A gente basicamente tá no Granny Escape E a gente, ó Computador, pressione C, tá? Opa, a gente pode... Opa, calma aí, calma aí A gente pode entrar debaixo da cama Caraca, eu acho que isso aqui funciona, hein, rapaz Acho que isso aqui funciona E agora, e agora? Como que derruba isso aqui? Nossa, mas também deu um pulo do tamanho Caraca, que pulo é esse aqui, menor? Socorro, tá Eu consigo me agachar Mas como é que eu chamo a atenção da véia? Como é que eu chamo a atenção da véia? Cadê a véia? Cadê a véia? Cadê a véia? Ó, a véia tá aqui Ô, cara Ô, ô, ô Meu Deus, velho Olha isso Socorro Calma aí Ó, ó Ó a inteligência artificial É a inteligência artificial Ô, Ubisoft Ô, Ubisoft E aí não dá, cara Vamos investigar aqui o mapinha Vamos ver Tá, a gente tem aqui Tem uma chave Que eu coletei, obviamente Mas não consigo chamar a atenção dela Então a gente vai ter que subir aqui pra cima Vambora Tem mais Tá, é 666 O código da chave Do negócio Do Baraganite Ai, meu Deus Por que eu tô morrendo? Não, tá só Ah, empurra daqui pra cá E entra aqui embaixo Vambora A gente caiu aqui na cozinha Na cozinha não No banheiro A inteligência artificial continua ali Calma aí Vamos passar por aqui Calma aí Aqui a gente tem a chave vermelha Opa, tamo indo bem Tamo indo bem Nossa Ai, socorro Ah, morri, cara Morri pras armadilhas Meu maior rival nesse jogo aqui As armadilhas Pera aí E aí, Granny Beleza, cara Como é que você tá indo aí? Tá, beleza Tô metendo o pé daqui, tá? Tô metendo o pé daqui Aqui a gente tem a chave roxa Calma aí Ah, que isso? Oxi Ah, tem uma armadilha ali Ah, cara Que armadilha é essa? Por que que as armadilhas Tão nos cantam nada a ver? Calma aí Tem uma TV Outra armadilha aqui Nossa, tá caindo o mundo aqui Como que tá acontecendo? Ai, caraca A bicha aqui Vambora Tem mais armadilha aqui Quatro Tem um ralo Vamos passar por aqui Vamos, 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 vamos Tem uma bolinha aqui Clássica O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu E a bicha tá doida aqui Opa Arrasta daqui Arrasta 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 Abre Isso Vamos subir aqui pra cima O que que tem aqui? Ah Aqui a gente tem que usar Cadê? Essa aqui? Isso Nossa, a gente tem uma arma agora Tá, cadê? Pega a arma Pega a arma, meu Deus Ah, não acredito nisso Vai, 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 vai Pega a arma Ah, não funciona a arma, cara Como é que Como é que tu disponibiliza Algo que não funciona Tem um sim aqui Tá, eu juro pra vocês, gente Não dá, cara Não dá O meu maior rival aqui As armadilhas Eita, empurrei um monte de coisa aqui Nossa, agora a gente voltou aqui Nossa, a gente voltou pra cá, velho Caraca A gente voltou pra cá Opa, dá pra entrar aqui dentro? Não dá Hello Tá, não tô entendendo mais nada desse jogo aqui, gente Provavelmente não tem como escapar E eu pisei em outra armadilha e ela me matou, tá? Vamos pro próximo Grande, 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 grande Bora E eu fui teleportado pro Moon Taikon 2 Se vocês não se lembram Teve um jogo aí de cópia Não lembro qual que vai ser Que eu também fui teleportado pro Moon Taikon 2, hein Já que o Moon Taikon 2 tá usando esses truques aí Pra teleportar a gente pro jogo deles Não sei, hein Mas vamos pro próximo Escape da Assustadora Grande Vamos ver Ok, estamos num quarto Bonito A gente tem um de dinheiro Não sei porquê Porque no jogo não tem dinheiro Eu acho Temos um 5 Temos um 100 de vida E temos um Shop Provavelmente o Shop é pra comprar itens Tem uma 12 Tem uma Mac 10 Temos uma K47 Uma pistola Temos uma Desert Eagle Temos um Sabre de Luz Temos um Goku Temos uma Espada Um Kit Matic Um Teleporte Tudo bem Eu já entendi, tá? E eu tenho 5 de dinheiro Opa Caraca, será que a gente pode juntar pra comprar uma arma e... E meter bala na Granny? Opa, Granny... Ah, meu Deus do céu O que que é isso daqui, ô gente? Pelo amor de Deus Aí vocês colocam a Inteligência Artificial E não é pra ficar bugada na caixa? Eu não acredito nisso Sinceramente Vamos fazer um jogo aí, gente Que a Inteligência Artificial funciona Vamos criar uma hashtag aí Pra que as Inteligências Artificial funcionem Porque não dá pra ficar nisso daqui, gente Eu sei que vocês querem ver eu comprando uma dessas armas aqui E testando Então é por isso que eu vou esperar por vocês Por vocês, ok? Então vamos de novo, transição Beleza, vamos lá Vamos comprar essa pistola aqui Então vamos testar ela agora E aí vamos nessa, ó Tamo armado, tamo armado Até os dentes, vai Tropa de Elite Ô, Inteligência Artificial desbugou Vamos lá Bala, bala Ah, deu bateu Nossa, venceu a greve Eita, eita Nossa, toma É só capa Só capa Ó, ó, ó Quer outra? Quer outra? Toma, quer outra É isso Beleza, gente Tem muito mais vários jogos aqui Também a gente tem mais coisas no shopping Tipo um Goku Uma espada Então a gente pode fazer isso aqui Num próximo vídeo Se vocês gostarem bastante desse daqui, beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou encerrar esse vídeo por aqui E por favor Não vá pra uma casa desconhecida Ou peça gasolina Porque você pode acabar Caindo com a Granny, tá? Então muito obrigado Pra quem assistiu esse vídeo aqui Até o final E cuidado com as intercidências artificiais, ok? Porque elas podem acabar Com a vida de vocês algum dia Então é nóis Valeu, falou E fui Até mais E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.